Bom gente, aqui a gente vai estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse trabalho que o Pica tem feito com arte profética, baseado na história do Arthur State. Ele era um homem sem esperança, um homem que vivia numa situação de bebida, numa situação de muito desprezo, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor, num grupo que ele foi, num lugar que ele foi comer, lá tinha um missionário, pregou as boas novas e daí ele conheceu Jesus e a vida dele mudou totalmente. E ele passou a escrever na cidade de Síria, na Austrália, ele escrevia, mostra o panfleto aí, Peter, ele escrevia eternidade, eternidade, eternidade. Ele se sentiu transformado e ele fez isso nessa cidade de Sidney que ficou como um memorial do que este homem fez. E o Peter está trazendo a memória, essa arte profética, para que as pessoas que não têm esperança tenham e que, a partir do momento que eles vejam esse panfleto, a eternidade venha morar no coração deles. Agora nós estamos aqui na beira-mar, olha aqui, toda essa vista linda do mar, na beira-mar de Fortaleza, estamos de novo com a mensagem, eternidade. O Peter está fazendo aqui a tela do Artus III, Arthur, e nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, estamos trazendo aqui a palavra do Senhor sobre eternidade e vamos fazer o sorteio desse quadro aqui, depois que ele estiver pronto. Continuamos aqui com a nossa tela, finalizando já, temos a Rússia e o Fabiano ainda falando que o Buriano está saindo da palavra, todos saindo da cumprárias, três, uma tela do Artus III. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti